O que está acontecendo? O dano da explosão está ficando pior. O português consegue estabilizar a base. Não muito, Garcia. Não te cuide, cuidado. Deixa o que me ver, Marquês. Só nos levais uns minutos. Entendido. Droga. Droga, eu estou faltando. Mas que merda. Abaixa-se! Ataçam! Percival, havia rebeldes nas cabineiras. Já os eliminei e darei continuidade à minha perseguição. É entendido. Estou indo para a porfa do navio e vou varrer de volta até vocês. Ataçam! Lafayette! Ataçam! Droga! Ataçam! 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 Ataça! D'Alarhat! Não atire! Não atemo, Percival. Nós temos que impedí-lo. Confie em mim, Grayson. Me escute, rapaz. Desista. Você não faz ideia de quem está lidando. Não somos inimigos! Então prove. Pare esta loucura. Não. Não enquanto for permitida a companhia prosseguir desobstruída. Eles não vão. Eu cuidarei disso. É tarde demais. Sebastian! Amigo. Você não tem que fazer isso. Que grane se amando Percival. Responda, Percival. Galas, responda! Craig, Sebastian, respondam! Por favor! Agh!